Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo para o canal Plantando Flor e Amor. Espero que vocês estejam bem. E hoje eu trouxe essa linda plantinha, que é o Melampódio de Varicato. É uma planta que se encontra em qualquer lugar, com muita facilidade. Ela dá essas florzinhas amarelas, bem miudinhas. É uma planta que é considerada anual. Ela nasce, cresce, floresce e depois morre. E depois, se a gente quiser ter outra plantinha igual, é só fazer uma nova semeadura. Eu a conheço desde criança, pois quando eu vivia no interior do Nordeste, tinha muito pelas ruas. Então, pessoal, como que essa plantinha se chama na sua região, se você a conhece? Se você a conhecer, deixa aí nos comentários, tá bom? Eu agradeço muito pela sua presença aqui comigo. Se vocês gostaram desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar o seu joinha. Fiquem todos com Deus e a gente se vê nos próximos vídeos.